Olha só, a Pefê está gravando aqui uma cena Muito interessante, Alexandre Brits com a mão na massa Luciano, até a Sarinha está trabalhando hoje aqui Vamos ver se funciona o que a gente mostra na TV Casa de Ferreira e Espeito de Pau Você vira o frio que fez, estava calor, bateu a temperatura Há esses fios que o pessoal gosta de falar, de fazer sem junta, quase junta seca Um dos motivos da junta é que dá para tirar a peça sem quebrar A outra coisa, como ele não consegue dilatar ou contrair, quando é frio ele retrai O que aconteceu, Pefê? Aquilo que você mostra na TV Ele subiu tudo aqui E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar tirar, né Lu, a placa inteira E vai colar com o semente de cola pronto da Quartisolite Que é um composto polimérico Que tem flexibilidade E tem que ser na casa da Pefê, né? Que aconteceu isso Casa da Pefê, deu ruim Agora para dar importância no que a gente fala no programa, se não tinha que quebrar todo esse piso e comprar outro A Pefê viajou e pulou para Campos do Jordão Fez uma nova volta de mel aí E aí, ó, está sem dinheiro para colocar o piso Daqui a pouco a gente mostra o resultado Olha a cara da Pefê Se não tiver paciência, ó, esse cantinho, ó Não saiu ainda? Não, é um cantinho de nada aqui, ó Ó, que ferra tudo Gente, aqui a gente faz ao vivo Ao vivo A casa da Pefê deu ruim E aí, Alexandre Brits veio salvar junto com o Lu Mostrando para vocês aqui, olha a situação O Murilo falou, aí sim, eu vi vantagem Aí, Murilo Todo mundo com a mão na massa aqui Aqui é vida real Isso daí é raiz Engenharia raiz Isso aí Nossa Saiu Placa saiu Meu Deus Só que ela está juntinha Nossa Vamos ver essa cena Peraí Ai, caramba Cuidado Vai machucar Vem cá, Sassá Aí, ó Aí, Pefê, ó Nossa, sim Não, pessoal Quantos anos vocês estão aqui? Sete anos Sete anos depois, ó No piso Não tem nada Para colagem, ó A cola ficou tudo no piso Conseguimos tirar inteiro Sabe o que a gente vai fazer agora, Pefê? O quê? A gente vai colar ela mesmo A gente vai tirar todas as placas que estão soltas Sei E vai colar com o cimento de cola pronta da Quartisolite O composto polimérico Entendi Porque aí tem flexibilidade Ela durou sete anos Só que agora Com essa diferença de temperatura Não tem junta Ó, junta quase zero Porque o pessoal acha que é bonito É difícil de limpar Você viu, Luca? O rejunte original era branco É Ele tava sujo É Porque você não consegue limpar Né? Ele parecia marrom escuro Nossa E aí é o seguinte A gente vai tirar todas que estão Conseguiu tirar a primeira Graças a Deus aí, ó Inteira Sem quebrar, né? Vamos tirar todas agora Valeu, gente Show! Beleza